Qual que é o vídeo mais visto de toda a internet? Vocês vão se surpreender, gente, de verdade, olha só. O vídeo mais visto do Facebook é uma compilação de vídeos de pessoas incríveis. Como, por exemplo, esse aqui com 600 milhões de visualizações. Mas não tá nem perto do vídeo mais visto da internet inteira, cara. Tu tá curioso? Dá like, se inscreve aí, vambora. No TikTok, o vídeo mais visto de todos é desse criador aqui, Zach King. Com 2,1 bilhões de visualizações, no vídeo é basicamente ele voando assim, entre aspas, com a vassoura do Harry Potter. É muito bem feito e que diferença de view, né, gente? Mas bora pro YouTube agora e pra vocês terem uma noçãozinha. O vídeo mais visto de todos tem mais visualizações do que pessoas no mundo agora. É muita visualização. Se tu não tem ideia de qual vídeo é, cara, eu vou te falar. O vídeo mais visto de todos os tempos é Baby Shark com 9,5 bilhões de views. E aí, cara, surpreendeu? Vocês já sabiam? Comenta aí, por favor. Se vocês querem mais shorts, assim, dê like, se inscreve. Até a próxima aí. Tchau.